Por onde a gente passa, elas estão por toda parte. As cores, azul e vermelho, já tomaram conta das vitrines. E não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, Parintins é a cidade caprichoso e garantido. E durante esta época do ano, os lojistas investem pesado na confecção e compra de roupas, nas cores dos mumbais e na decoração das lojas para chamar a atenção dos clientes. Esse período do festival, a gente carrega nas cores vermelha e azul, para que então a gente possa atender tanto o nosso público-alvo, que são as pessoas que moram aqui na cidade de Parintins, como os que vêm de fora também, que, graças a Deus, todos os anos, a loja já tem mais de 40 anos em Parintins. E tem pessoas que já vêm diretamente, já encontram as roupas que eles tanto esperam nesse período aqui na loja. A nossa tendência é vestir ou vermelho ou azul, então a procura por essas peças aumentam consideravelmente nesse período. Mas quem passear pela cidade vai poder encontrar muitas outras peças, além das camisas oficiais dos bois, como, por exemplo, esta aqui. Ela é um trabalho de um artista amazonense, que trouxe essa proposta de valorizar ainda mais o seu trabalho de pinturas regionais, mas também fazer com que o turista levasse uma peça diferenciada, algo único, uma verdadeira obra de arte, para lembrar da Ilha da Magia. O responsável por esse trabalho está aqui ao meu lado, Irlan Rocá. Tudo começou como uma brincadeira, algo para você, mas depois foi ganhando força, né? Isso, a gente começou lá, é no final de 2014, 2015, pintando para mim, né? Os amigos começaram a ver, acharam bacana. Nossa, por que você não faz para comercializar, para vender e tal? Comecei, né? Então, hoje a gente tem aí um produto já desde lá, daquela época a gente vem aprimorando técnicas e criando novas possibilidades para inserir a pintura manual, em tecido, em vestidos, em camisa, em outras texturas possíveis. Tem tanto para aquele visitante que já tem um boi, que o boi o escolheu, ou caprichoso, ou garantido, mas também aquele que está chegando aqui, ainda conhecendo, que ainda não teve esse momento aí de escolha, né? Sim, a gente faz para todo tipo de público, né? Tanto com temática amazônica, com temática neutra, povos indígenas, e também caprichoso e garantido que é a nossa maior cartela, né? Para os torcedores. E é aqui, nesse cantinho, onde a magia acontece, a gente vai invadir aqui o ateliê do Irlan, para entender como é que funciona todo esse processo de criação. Irlan, do momento que você começa a camisa até a finalização, quanto tempo demora? Depende da complexidade, né? A gente tem um processo de vários modelos de camisa, então, quanto mais simples, uma hora, uma hora e meia, as mais complexas, duas, três horas, até quatro horas. Aí a gente vai seguindo cada processo, dependendo do que a gente vai colocar na camisa. Que tipo de material você utiliza? Para a camisa, a gente usa 100% algodão, né? Tinta para tecido, pedraria. E essa aqui, ela é um tecido sobre tecido, né? Pintei numa superfície de um tecido e colei no outro tecido, na camisa. Qual foi o trabalho, assim, mais desafiador que você já teve? Uma encomenda bem diferenciada. Nossa, em mente eu não tenho agora, mas já foram muitas. Muitas, muitas mesmo, assim. Você tem ideia de quantas camisas você fez, por exemplo? Não, não, puxar um relatório, assim, desde 2015, assim, incontáveis, praticamente. O que é para você ver a sua camisa, a sua peça, na verdade? Porque tem vestidos, tem batas sendo usadas, seja por um item oficial ou seja por um turista. Nossa, a sensação é maravilhosa, né? Quando eu comecei a pintar, comecei a pintar para amigos, eu não sabia, né? Não galgava essa expectativa de poder chegar onde está agora. E hoje, vendo isso para turista, mandando para fora pelos itens oficiais dos bois, é muito gratificante. Eu fico muito feliz e cada ano que passa, a gente está tendo mais visibilidade em relação a esse mundo bovino aqui em Parintins. Então, você já sabe, seja uma roupa personalizada ou nas cores dos bois, importante é não deixar de entrar no clima da Ilha da Magia. E aí